O que os treinadores mandam à quadra, as Leoas da Serra, equipe de Laje, Santa Catarina, do professor esquerda, tem aí no time titular a goleira Rê, Tampa, camisa 5, Amandinha, camisa 10, 7 vezes melhor jogadora do mundo, a Mai com a número 21 e a Lívia com a 13. Esta equipe das Leoas da Serra já escalada. E do outro lado, o Tabuão Magnus, da craque, da professora Cris Souza, tem aí no seu time a Desi no gol camisa 3, Lori, camisa meia dúzia, Luana Moura, número 12, a experiente Vanessa, Vanessinha, 3 vezes melhor do mundo, 77, e a Natalinha, camisa 13, estas apenas as equipes titulares, mas é verdade que ambas as equipes têm aí um elenco, ou melhor, elencos de luxo para o trabalho dos treinadores. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Vai descendo o Tabuão Magnus de pé em pé para pintar o gol! Gol! Do Tabuão Magnus! Pão é o nome do gol! Num contra-ataque monstro, a jogadaça foi bem demais a Ana, passou por todo mundo e serviu a pão na cara do gol, agora um Tabuão Magnus, zero para as Leoas da Serra, um golaço em Pato Branco! Golaço, né? Bela jogada ali da Ana Luísa, que é uma das promessas aí do nosso futsal, deixou a pão ali na cara do gol, que não perdoou e colocou a bola no fundo da rede. Recuperação da equipe do Tabuão Magnus, vem com a Luana, chama uma tabela da Ana Luísa pela ala esquerda, a bola mais atrás para fazer o segundo! Gol! Gol! Do Tabuão Magnus Natalinha! É o nome do gol para ampliar o placar logo em seguida ao primeiro gol! Ela faz coraçãozinho, ela vem para a câmera, Natalinha bota lá dentro, agora dois para o Tabuão Magnus, zero para as Leoas da Serra, Fernanda Grande! Mais uma jogada bem trabalhada aí da equipe do Tabuão Magnus, né? Fez a triangulação ali, a Luana conseguiu virar e achou Natalinha praticamente sozinha, que teve calma e colocou no contrapé da goleira, fazendo mais um gol para a equipe do Tabuão Magnus. Aqui você acompanha conosco a grande final, vale título da Taça Brasil Secrete, olha a cobrança! GOOOOOOOL! TAS LEOAS! Taíse é o nome do gol! Numa cobrança de escanteio, desvio no meio do caminho, bate na Natalinha e fica bonito para a Taíse! Botar lá dentro e diminuir o placar, agora dois, Tabuão Magnus, um para as Leoas da Serra, Fernanda Grande! É o maior clássico do futsal nacional! Na tela do Bando Esportes, vem a tentativa do tiro para o gol! E aí, o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Das Leoas! Mais é o nome do gol! Com menos de 30 segundos do segundo tempo, ela bate no canto, sem chances pra desir! Agora tudo igual, dois Leoas, dois Tabuão Magnus Fernanda Grande, tá tudo igual Gol importante, né, pra equipe do Leoas da Serra Natalinha na esquerda, dominou, fez o giro, ajeitou, Ana Luíza Dominou por dentro, perna direita, bateu pro gol Veio o bloqueio no meio do caminho, é contra-ataque Amandinha na cara do gol, bateu Gol das Leoas É gol da virada e faltava o dela, Amandinha É o nome do gol Num contra-ataque rápido, o Totózinho no canto, tirando da Desi Vira, vira, virou o jogo Agora três Leoas da Serra, dois para o Tabuão Magnus E tem gol de melhor do mundo, tem gol de Amandinha Com aquela qualidade do talento que só o futsal brasileiro tem, né E também, vamos ver esse contra-ataque Amandinha por dentro, vem a tabela pra fazer o quarto A bola atrás, ela fez Gol das Leoas Lívia É o nome do gol Num contra-ataque de Almanac Da Amandinha pra Mai Da Mai pra Amandinha E da Amandinha Bola pra Lívia Com um gol vazio Faz agora quatro Leoas da Serra Dois para o Tabuão Magnus Tempo solicitado pela Cris Souza Distribuição de passes na linha ofensiva Marcação num 2-2 da equipe das Leoas da Serra E o gol tá livre E a Amandinha é gol da Rainha Gol Da Rainha É gol de Amandinha Das Leoas da Serra É gol Cinco para as Leoas da Serra Dois para o Tabuão Tava ligada Chama a polícia Tem ladra em quadra Pra roubar a bola De frente pro gol vazio Cinco para as Leoas Dois para o Tabuão Magnus Fernanda Grande O segundo dela Amandinha Onfaya Pra passar a frente no embate Em finais consecutivas Tava tudo igual 2x2 Olha a Su Reis Gol Do Magnus Su Reis Camisa 9 É o nome do gol Pra descontar Faltando 17 segundos Na jogada de goleiro linha Bola no fundo Assistência da Ana Agora cinco Leoas Três Tabuão Magnus Mais uma bola Que entrou ali na marca do pênalti A Su Reis sozinha Dessa vez não perdoou E conseguiu colocar a bola Pra dentro do gol Chega mais Amandinha Você pode fazer o que você quiser Antes tem a foto Aquele sorriso maroto Todo mundo olhando pra foto Diga X X Arrumadinha no cabelo Toda mulher é vaidosa Dá uma arrumadinha ali Pra ficar bonita na foto E lá vem Amandinha Capitã com o troféu na mão Vamos ouvi-las Um Dois Três 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 Parabéns Leões da Serra Bicampeãs da Taça Brasil Se crede de futsal Faça a festa Torcedando de Lages Santa Catarina em festa Com o título De campeãs da Taça Brasil Troféu na mão da capitã 5 a 3 do tempo normal Ouro pras leoas Prata para o tabuão E chuva de papel